De volta ao jogo bem mais que nervoso Levado a pancada no osso, periculoso paloso Quebrando as correntes nos dentes, soco no olho Um som muito mais que chavoso Entrou pro corre querendo tesouro Sem sucesso foi loco e louco E pouco de doze na cara dos bop Na TV outro corpo e tirado e bop Globocop divulga as imagens ecentagem sem corte Sua mãe é quem chora, cena aos extras fortes O crime não é esporte Dona Mariana aceita a situação Não aguentou a opressão, pensou ser forte No DF alerta, notícia destaque Queria fama, agora famosão Corpo no chão, destaque véi Da televisão, primeira capa Do jornal, entregue em primeira mão Esse é o sucesso de quem se ilude Com esse inferno de grana fácil Que não é fácil Fique esperto, só retrocesso A porta do cemitério está em aberto Palmas pra você, consegui o estágio final Caixão em vela preta, foi mal Palmas pra você, consegui o estágio final Caixão em vela preta, outro funeral Palmas pra você, consegui o estágio final Caixão em vela preta, foi mal Palmas pra você, consegui o estágio final Caixão em vela preta, outro funeral Tenceu o olho no moio, piô Concedido o pote miô, na hora do golpe moiô Tomou o bote de preza, caixote e gorô Traquilo demais, não viu os pais Teve chances de se redimir Vem, voltar atrás, quis insistir naquilo Que não era pra ti, tarde demais de BBB Entrou na trilha escura, pensando ser esperto O gênio da rua, se espelhou nos caras errados Paiou, apagou da mente, os planejamentos do pai e da mãe Decepcionou, com os caras da quebrada Explodindo o champanhe, tudo se apagou Agora acabou, polícia gemou Caixão se fechou, sete palmas do chão Pense, repense, a primeira dose do álcool suspense Suspende minha gente, que tem parente doente Rodeado do serpente, diana traidora Com sorriso comprometedora Seu pescoço na masmorra Palmas pra você, conseguiu o estágio final Caixão e vela preta, foi mal Palmas pra você, conseguiu o estágio final Caixão e vela preta, outro funeral Palmas pra você, conseguiu o estágio final Caixão e vela preta, foi mal Palmas pra você, conseguiu o estágio final Caixão e vela preta, outro funeral Obrigado.